Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje sexta-feira um Game Friday pra vocês, só que eu vou jogar League of Legends, então esse vídeo aqui é pra quem gosta do Loozinho, se você não gosta, pede aí o jogo que você quer que eu passe aqui na sexta-feira que eu possa jogar. Se você quiser um CSGO, eu vou trazer aí CSGO, o que vocês quiserem, eu vou tá jogando e trazendo. Claro, vai ter que ser um jogo que eu gosto de jogar, como é o caso do League of Legends. Tranquilo galera, então vamos lá, eu tô aqui com Warwick, pra quem não sabe, esse campeão aqui ele é muito bom na jungle, então eu vou fazer justamente essa lane. E eu tô jogando uma ranqueada aqui, eu sou prata 4, eu fiz a MD10, peguei prata 4, e eu vou tentar subir de elo, vou tentar chegar aí no gold. Eu sei que é um pouquinho complicado sair do prata, mas vamos tentar né. Então eu vou lá, vou fazer aqui o que todo mundo faz, a Warwick não precisa de ajuda na jungle, vou fazer aqui primeiro esse bichinho aqui, que eu esqueci o nome. Já esmita logo de começo né, pra dar uma, ganhar mais vida. Vamos lá. Saí daqui eu já vou direto pro Blue, não tem ninguém me roubando, deixa eu ver aqui. A mid lane, tudo tranquilo, tudo de boa. Eu não precisava nem ter comprado as potes de vida, porque o Warwick ele faz a jungle aqui muito fácil. Vocês vão ver isso no decorrer do game, eu faço o dragão aqui, só o dragão level 4, tá ligado? Tão roubo que é, é meio roubado mesmo. Eu vou fazer o Warwick híbrido, mas eu vou fazer ele um pouquinho tanque também. Porque do outro lado a gente tem o outro jungle deles lá, que é o Shinzao. Vou usar o meu Qzinho. Então vamos lá, Blue feito, vou direto pro Red, e depois disso eu vou tentar gankar em alguma lane. Vou ver se tem como né, porque o Warwick é bom gankar logo no level 6. Ó, a Chivana tá massacrando aqui, já era pra eu ter vindo pra cá. Talvez, ih, ela vai solar. Ih, solado, solado, parça. Soled, circo de Soled. Jarvan solou ali. A Chivana. Então vamos fazer o nosso Redzinho. Depois acho que eu vou na botlane, hein. Essa botlane aqui tá meio complicadinha de... De fazer o gank. Cara, é... Pelo visto, não... Opa! Uma mudança lá na botlane, então eu vou pra lá. Vou pra lá tentar ajudar. Opa, mais um solado lá na midlane. Então vamos lá, vou tentar pegar alguém aqui de surpresa. Se eles não tiverem Ward, né. Vai que ele esqueceu de colocar Ward. Eu vou upar aqui o meu E. Só pra ter... Essa parada aqui que ele percebe campeões e tal. Deixa eles avançarem um pouquinho além e eu vou avançar. Vamos ver se eles vão avançar aqui. O foda é que tem um... Tipo, tem um... Eu esqueci o nome dele. Tem um Thresh lá. Que ele é meio chatinho, tá ligado. E eu vou direto no... Vai em cima, vai em cima, filho. Opa, errou. Vou ficar aqui só pra dar um... Esperar o suporte chegar, tá ligado. Vou ficar aqui só esperando o suporte chegar. Vou colocar aqui a minha Ward. Ah, já tem um Ward lá. Então, beleza. Vamos lá terminar de fazer os... Os bichinhos da jungle. Essa Annie aqui não pode dar mole, né, cara. Se ela ficar dando mole assim... Vai dar ruim. Foi bom. Fiz meu papel, segurei lá a lane. Pra eles não avançarem muito. Porque senão dá ruim pra eles. Então, vamos terminar de fazer essa... Essa jungle aqui. Se tiver o meu Head, eu ainda vou... Vou tentar gankar indo o mid. Se eu tiver com o Head. Vou gankar aqui o... O mid mesmo. Já vou passar... Vou deixar uma Wardzinha. É sempre importante você deixar Ward. Pra galera da lane ficar mais tranquila, tá ligado. Então, vamos lá. Vou gankar aqui, ó. Acho que não vai adiantar muito não. Porque ele tem muito escape, tá ligado. Pô, esse bicho tem muito escape. Vem. Eu vou sair já, meu filho. Eu vou sair, eu vou sair. Calma, calma. Peguei level 4 aqui com... Tô atrapalhando a lane dele. Deixa eu pegar esse bichinho aqui. Vamos que vamos. Vocês estão vendo que eu nem usei a poção aqui, né. Tô com duas poçõezinhas ainda. Essa poção vai ficar até o fim do jogo comigo. Terminar de fazer esse bichinho... Eu vou... Eu vou base comprar o meu primeiro item, né. Pra já começar... Level 6 eu já ganko. Opa, o gank foi efetivo lá em cima no top. E aí Jarvan acabou indo pra casa do caramba. Então... Tem que se preocupar um pouquinho mais com a top lane lá. Vamos voltar pra nossa rota. Fazer de novo aqui a... A parte ali do blue. O blue ainda vai demorar 1 minuto e 46 pra chegar, então... É... não é bom a gente gankar agora. Aliás, a gente ficar aqui nessa parte. O red já foi. Agora o negócio é pegar a level 6 mesmo. Gankar. Podia dar um counter gank aqui. Mas acho que não vai ser interessante fazer isso. Opa! Vai ser solado pelo... Quase foi rolado ali pela torre. Quase, hein. Se eu fosse lá, talvez daria melhor. Talvez eu conseguisse matar ele. Foda do Rory que é isso, cara. Só o ult dele que tem esse alcancezinho legal, né. Fora isso, é só no... No x1 mesmo. No x1 fica difícil. Eu acho que eu só perco mesmo pro... Pro um Jax. Ou talvez até pro... Pro... Pro xinzal. Mas eu acho que pros outros campeões ali, eu não perco não. Eu vou upar o meu W, porque eu quero... Eu vou fazer ele híbrido, mas eu vou... Eu vou dar ênfase pro W pra poder aumentar a velocidade de ataque. Bicho, se... Se eu ver alguma kill aqui no meio, eu já vou pro dragão logo. Não vou nem perder tempo. Apesar que eu tô sem red e sem blue, então... Acho melhor eu matar esses bichinhos aqui. Pegar o meu level 6. Eu acho que esse bicho aqui não vai ser o suficiente. Pra pegar o level 6. Ó, xinzal, porra, matou lá... Nosso mid lane. Só vou pegar o level 6. Ih, Jarvan também morreu. Meu Deus. Agora eu tenho que começar a gankar. Porque o gank deles lá tá sendo efetivo, né? Então, tipo, a gente tem que começar a gankar mais. Vou pegar o level 6 aqui. Deixa eu ver o... Caraca, ele tá na merda. Talvez seja uma boa pegar o level 6 aí e ir lá pra mid lane. Só que eu acho que esses bichinhos aqui não vão me dar XP suficiente. Tá ligado? É, não me deram XP suficiente. Eu vou direto pro meu blue, senão o nego rouba. E aí dá ruim pra gente. E depois do blue, vou ver se eu já ganko. Ou então já faço o meu red. O red falta... Falta 20... 20 segundos pra chegar. O ganho que vai rolar, filho. Eu vou, eu vou, eu vou gankar. Calma. Sem level 6 eu sou inútil, tá ligado? Tem que chegar... E gankar só level 6. Não tem como eu fazer muita coisa. É tarde demais, mas ok. Porque, tipo, o Arik é muito ruim de gankar nesse level, tá ligado? Agora eu já vou gankar aqui, por exemplo. Eu sei que eles têm o Ard, mas eu já vou gankando por aqui, ó. Cadê ela? Cadê ela? Ela meteu o pé. Ela sabia que eu ia gankar, né? Ela sabia, era óbvio. Sério, Arik? Sério, porra. Por que não? Eu vou passando em todas as lanes. Aqui eu já vou untar em cima dele, tá ligado? Aqui eu já vou untar em cima dele. Deixei pra poder... Deixar a kill pra ele. Ah, mentira! Mal, peguei a kill. Não era pra ter pego a kill, cara. Era pra ter deixado pra... Pro mid, né? Pro mid carregar. Mas tá de boa. A gente pegou a kill, tá bom. Não pode fazer nada, né? Pegar aqui, às vezes, é necessário também. Às vezes eu fico forte e começo a carregar também o jogo. Já tô chegando aí já o... De caçar. Bot lane. Um minuto pra minha ult. Minha ult, cara. É tudo pra... Pra eu poder tentar fazer alguma coisa. Não tem como fazer nada sem minha ult. Eu vou fazer uma botazinha aqui. E vou fechar esse itemzinho. Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa. Eu acho que eu vou fazer uma armadurazinha. Pra poder melhorar nos ganks. E aí eu vou gankar aqui a bot lane. Deixa eu só avisar. Gank bot lane. Já vou gankar logo a bot lane. Deixa eu pegar só o level 7 aqui. Acho que dá tempo. O red não vai sair. E aí eu ganko a bot lane. Até porque tá muito avançado. A gente tem que deixar a lane... A lane recuar um pouquinho. Pra eu poder gankar e o gank ser mais efetivo. Opa, tá pedindo ajuda o top lá. Mas eu vou gankar a bot lane agora. Aí, vem cá, bichinho. Vem cá, maluco. Ai, ele saiu na hora. Então vem cá, você. Ah, eu que matei de novo, viado. Tá bom, vamos ajudar aqui pra poder carregar esses minions. Opa, vem. Vem, Shin. Vem, Shin. Shin vai morrer, hein. Ó, morreu. Opa. Vem cá, vem cá, vem cá você. Boa. Foi bom pra gente, foi bom pra gente. Ela vai pegar a kill. Vai pegar, já pegou. Boa. Vamos avançar a lane agora. Tá dando bom pra gente, tá dando bom. Bom, apesar de eu estar pegando as kills, a gente tá conseguindo fazer legal. Vou fazer o drag. Eu vou fazer o drag, hein. Vou fazer o drag porque é uma boa pra gente. Deixa eu fazer esse bichinho aqui. Mas vamos fazer logo o drag. Não, vem, vem. Vem. Vem, vem fazer o drag logo. Vou fazer o drag. Vou, vou. Fazer o drag é mais interessante pra gente. Tinha uma ward ali, a ward saiu. Posso errar o smite. Dar uma de revolta aqui e errar o smite, né. Boa. Pegamos mais uma. Ó, puxinzão aqui de graça. Matou. Show de bola. Vamos agora pra cá, ó. Opa, esse will tá aqui, ó. Dando bobeira. Vem, 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 vem. Vem. Não, você tá voltando, entendeu? Por isso que eu fiquei aqui. Tá ligado? Aí, boa. Consegui. Vamos morrer também aí, meu filho. Vem. Eu vou ficar, não tô nem aí. Ah, tinha um. Hum, aí ferrou. Ah, dei mole. Não podia ter ficado muito tempo lá, né. Mas tá de boa. A gente fecha já o nosso primeiro item. E aí, cara. Eu vou fazer o guinço, tô nem aí. Opa, escrevi errado. Eu vou começar com o... Essa paradinha aqui, picareta. Depois eu vou pro... Pro poder de habilidade. E já que, tipo, esse bichinho aqui tá me dando muito dano, eu vou fazer esse negócio aqui também. Ele me te dá razão. Porque ele é AP, né. Então, a gente já pega um pouquinho desse AP. Já quebra um pouco dele. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver quantos minutos pro... Pro Blue. Esse Blue aqui, eu vou deixar pra... Pro mid lane. Pra ela poder... Pra poder ajudar, né, no cooldown. E vou... Vou aqui pra minha... Opa, o top tá se dando muito mal. Vamos aqui no top ajudar o top, né, cara. Nada mais interessante que fazer isso. Opa, o Xin Zhao aqui acabou... Acabou sendo pelo. No meio da parada. Matei. Boa. Agora vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui pegar o teu Blue. GG, WW. Ó, já tô fazendo o... A parada ser boa pra eles. Vem o Blue pra eles. Vamos fazer esse bichinho aqui? Dá até pra falar... Pra fazer o... O Arauto aqui. Se eles quiserem, a gente faz esse Arauto aqui mole. Deixa eu ver o que ele tem. Tá level 8. Acho que eu vou gankar essa porcaria aqui, hein. Será que é o solo? Tô level 9. Não sei. O ideal seria eu esperar. Ah, ele só avançou a lane e fugiu. Então tá de boa. Poderia invadir a selva deles e tentar pegar o Red deles. Mas acho que não seria muito interessante, não. Vem, Jinx. Vem, Jinx. Pega aqui, ó. Pega o Red, Jinx. Jinx. Red. Isso. Pega o Red pra você, minha filha. Isso aí te ajuda aí pra fazer os... As plays. Pô, mas deixa os bichinhos pequenos pra mim, né? Caraca. Vai roubar tudo. Vambora, vambora. Vamos pegar a torre. Vamos levar tudo. Leva tudo nessa caralha. Opa, os caras aqui. Tudo aqui. Sua equipe destruiu. Todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo aqui. Opa, tem um Rik aqui, ó. Morreu. Sumiu, sumiu. Sumiu o Rik, hein. O Rik não, caralho. Tô falando errado. Shinzau. Sumiu o Shinzau, hein. Vem cá, vem cá. Vamos conversar. Opa, tem um trashzinho. Ai, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu dar a volta. Tô sem ult, né? Também não posso ficar brincando muito, não. Vou fazer esse bichinho, vou base pra tentar comprar alguma paradinha. Que aí vai ser melhor, né? Ou não. Ou acho que eu vou ajudar aqui também. Vou ajudar aqui, vou ajudar aqui. Tô sem ult, mas mesmo eu sem ult eu ajudo. Tipo assim, gente. Que aí vai viver. Ui, não pode viver. a porra do, do, da skill na hora, não era pra ter feito isso, tá ligado, era pra ter esperado um pouco mais, mas tá de boa, é, eu tenho que começar a guardar melhor as paradas, que senão vai dar ruim pra gente, eu acho que eu vou fechar essa botinha e vou fazer isso aqui, porque fica mais interessante pra gente, fazer a espada do rei, fechar essa botinha, começar uma espadazinha do rei, porque com ela a gente vai ter velocidade de ataque e vai ter um pouquinho mais de AD, e aí depois eu começo a tankar melhor, vou por dentro aqui, porque com certeza eles vão continuar, eu tô level 10, o Shinzal tá level 9, tá todo mundo level 9, eu tô level 10, só a Shivana e o Jarvan tão um level superior a meu, ó o meu né, leva aqui ó, enquanto eles estão ali, eu vou levar aqui, tô nem aí, botar um pouquinho mais de ward, tem que trocar essa wardzinha pela vermelha, tentar pegar, pegar as wards deles, vou levar um pouquinho mais essa, ai, eu tinha que ter dado uma olhada mais no top, né, no top, como eles estão ali no top, eu vou levar essa bot lane aqui toda, apesar que eu tinha que fazer o, o Ginson antes, né, ah, ele se fugiu na hora, fazer drag, fazer drag, fazer drag, sua equipe destruiu uma torre, como eu tenho o ar de lá, já tá, já tá bem guardado, essa porra, eles estão precisando de ajuda aqui, ou não, aí se viram, se viram de boa, vou pra cá, vamos ver se vai acertar, não acertou, foi quase, foi quase, foi quase, aqui a gente vai fazer o drag voando, né, a gente tem uma Jinx que já tá com BF, as paradas todas, segundo drag nosso, vamos levar agora aqui, né, será que eu solo ele, não sei, cara, eu tenta, ah, só não solei porque ele flechou, senão eu solava, ou meu Red vai matar ele, não, não matou, tentar levar essa torrezinha, não vou conseguir, foda que porra, esse bicho aí é sinistro, o bichinho aqui, ele tá muito forte, fica, bicho, boa, top lane, top lane chegou na hora, vem, velho, eu vou pro meu blue, vou fechar o Guinsoo, porque eu tô muito fraco ainda, preciso de item pra poder ficar forte, deixa eu ver se eu já consigo comprar o Guinsoo, já de boa, hora de caçar, deixa eu fazer meu bluezinho aqui, né, cara, esquece ele, esquece ele, Arauto, já quer fazer o, o, o Baron? Malzarin, esqueci de, de deixar, era pra ter deixado o blue pra ela, tá ligado? Acabei fazendo, ah, vamos que vamos, tem caô não, vou fazer velocidade de ataque, depois eu volto pra fazer, vou nem falar nada, vem, Jinx, pega aqui, ó, pega o Redzinho pra tu e aí a gente vai pra cá, vamos levar a torre, e resetou, e foi neutralizado o Caçadinho, e foi neutralizado o Caçadinho, o Xinzal tá aqui, vou gankar nele, ele tá com azul, mas tá de boa, botar essa guardezinha aqui, né, vai, pega ele, pega ele, eu vou entrar aqui na jungle, tô nem aí, vou entrar na jungle, talvez eu gank até ali dentro, trash tá off, eu acho, não sei, tá parecendo que tá off, Aff, quase, vamos levar essa torre logo, boa, já vem logo o Caçadinho, já tirei um bom dano dele, se ligou? É bom que a gente já, já tira logo todas as, todo avanço dele, né, todo o pick-off dele, só que eu perdi minha ult, também, tem um ult ruim, né, vou aqui, eu vou aqui, ó, tem nem como, tá ligado, minha cura sacaneou ele, falar isso eu vou me curar aqui com esse bichinho, mais um, o Redzinho que se matou, vou levar a mid, enquanto eles estão ali, eu vou levar, vou levando o mid, apesar que eles, ah, é, eles estão levando lá, a, top lane, top lane não, a bot lane, e eu vou levando aqui, ó, deixa eu ver quantos minutos pro drag, falta dois minutos, mais um, e a gente vai levando aqui a mid lane, aí, eu vou levar aqui, ó, eu vou, sua equipe destruiu uma, o meu, minha ult voltou, se quiser eu ainda posso, solar esse, esse schinzal, solado, psico de soled, fica aí, fica aí, fica na torre, faz pressão, um aliado foi eliminado, morreu, hora de vazar, né, então, hora de vazar, vamos vazar, quer pegar, pega, já destruiu o minibidor, então, vamos, fazer o redzinho aqui, chegando aí, tô chegando, sua equipe destruiu uma torre, agora deu ruim, agora corre, agora corre, ah, mentira, porra, morri, do seu lado, mas tá de boa, levamos tudo lá, né, do outro lado, então, o que que eu vou fazer, eu acho que eu vou fechar esse, esse item aqui, que vai me dar mais velocidade de ataque, ah, não, vou fechar isso aqui, porque eu já tava fazendo, então, acho que fica melhor, o meu filho foi eliminado, deixa eu fechar isso, deixa eu ver, alguém tá fazendo, só ele fez o Guinso também, efeito, geral, bem híbrido, na verdade, só o EZ que tá fazendo, o tanque, o que eu fizer de tanque aqui, vai ser bom, só contra o, contra o EZ, eu vou fazer assim, vou fechar isso, e eu fecho isso, que aí eu fico, fica bem distribuído, né, deixa eu só colocar esse item aqui, pra frente, fazer o drag, aí eu solo o drag, tranquilamente, do jeito que eu tô, cara, eu solo o drag, fica nas lanes, eles tinham que ficar nas lanes, tá ligado, é bom que provoca até, uma, uma teamfight, e agora, é, a gente tem que começar a fazer os, a gente tem que começar a fazer as paradinhas, tá ligado, mais um, essa eu roubei, cara, essa eu, eu tenho que falar que eu roubei, a Jinx tá fazendo um pick-off ali, pick-off não, pô, acho que é tsunami, que vai levando as paradinhas, cara, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque, tipo assim, é interessante a gente, saber lutar, olha lá, tá vendo, se a gente perder, acaba comprometendo todo o time, mais fácil a gente, a gente levar aqui as paradinhas, do que, ai, caralho, vou morrer, ai, droga, vou morrer, dei mole mais uma vez, tá bom, levamos outro inimigo, acho que vai ser GG easy, esqueci de usar até meu, meu itemzinho, a minha alfange, tô 10-4, a Shivana vai ser, vai solar aqui o Jarvan, que ela tá mais tanque, né, o Jarvan tá totalmente AD, ou não, ih, foi solada, deu mole, eliminado, ai, a Ari, tá na merda ali, ó, esse é o problema, a gente não pode dar mole, tem que ver o Baron, leva top alguém, e go Baron, posso sentir o seu fedor, o inimigo foi eliminado, e agora, cara, é a gente, fazer o Baron, eu acho que eu não solo ainda, tá ligado, mas o Arik tem até como solar, de tão enfidado que ele fica, de tão forte que ele fica, pra fazer a jungle, olha isso, a gente faz aqui muito fácil, eu tô esquecendo de usar minhas wards, se quiser fazer, vou levar top aqui, vou fazer, cara, vamos fazer Baron, o jungle deles tá, tá fora, é a hora, é a hora, jungle deles, off, agora já era, vem, tipo, vai ser muito fácil, de fazer o Baron, tá ligado, a gente nem vai precisar, de muita coisa, praticamente, eu dou uma solada, nesse Baron, muito fácil, aí viu, foi o Baron mais fácil, a gente fez com uma N, e com o Jarvan, e lógico, em um principal, o Arik, que é o mais fácil, de, eu chegando, hein, a Shivana tá aqui, ela foi quase isolada, ai, o que eu mato, matei, eu morrer, cara, terem como, nem usei a espada do rei, nem precisei, agora é GG, né, acho que não tem mais como, pra eles, com o Baron, com tudo, eles não estão sem torre, só focar em ele, GG, é easy, galera, esse foi mais um vídeo de LOL, se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, e também, se inscreve no canal, se não é inscrito, um abraço, tamo junto, valeu, fui!